Uou, nossa senhora, eu nem filmei porque mano, a minha reação já diz tudo aqui moleque 02 acaba de mandar um backflip aqui moleque, nessa mega rampa Que a gente está aqui em Maringá, na casa do Paulinho Sasaki, um profissional de BMX E mano, nesse rolê louco a gente acabou encontrando vários profissionais do BMX 02, que backflip que foi esse pai? Nossa senhora, sensacional papito E é o seguinte mano, esse aqui que vai pular agora é o Paulinho, vamos lá Backflip, tail whip, muito lindo na base Lindo mano, lindo, bom a gente estamos com 1, 2, 3, 4, 5 profissionais aqui mano E ó mano, eu desliguei minha câmera, relaxei, fui tomar uma aguinha No final do vídeo a gente combinou que vocês, na verdade vocês, eu votei ali agora Que os moleques já estão cochichando ali Porque você já foi ali espalhar ali, já começaram a vir aqui e já me cutucar Já estão te cobrando Ou seja mano, os profissionais de BMX, vocês querem que eu arrisque a manobra Que eu mais tenho medo de fazer, porque mano, eu quebrei um pé mano, fazendo essa manobra Que é mais simples, vamos se dizer do BMX assim Não é tão simples é Não é não Não desmereceu você aí também não né Não, não é simples Não é tão simples assim não É difícil o 360 É, tem que andar um tempo, tem que ter um pouco de experiência com a bike Então quer dizer que se eu acertar eu sou bom Lógico Cuida dessa manobra então municada, eu quero que vocês me chamem Thiago Reis, profissional BMX hein mano Não, eu tô brincando galera, não é uma manobra fácil Igual eu falei pra vocês, eu já treinei isso há muitos anos atrás Errei muito, quebrei a perna Eu mando hoje Olha o backflip Caraca velho Vamos lá então, aceitei seu desafio Fechou E mano, hoje eu vou tentar fazer Mano, a primeira manobra que eu mandei um WhatsApp aqui só 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 girar também Só girar Vamos lá Bom, vamos lá Ó, ensinamento aqui Nossa mano Que louco velho Os caras... Os caras... Os caras é muito... Ai É mano Ó, presta atenção, presta atenção Ai ó, tá todo mundo zoando meu mano É o seguinte 360 na parada Os caras tá desse jeito aqui ó Tá desafiado mesmo Não, não, pra você filho 360 Ó, os caras é cuzão hein Você também é boca aberta hein mano Eu ouvi, eu ouvi Nossa mano É essa a manobra? Pode ó, pra você tio ó Não mano Nossa velho, é muito... Renato É essa a manobra? Eu fiz um 360 no chão É, então os profissionais de BMX me desafiam a manobra 360 O que? 360 360 É mano, os molequeados da Bahia ali agora Eles estão dando uma treinada Estão se aquecendo E os caras estão falando pra mim mandar a manobra 360 Que é uma manobra que eu tenho muito medo rei É, eu já quebrei Eles estão te desafiando Estão te desafiando É, é desafio É desafio mano, os caras me desafiaram Pô, os caras estão mandando umas manobras legais hoje Vamos ver o que os caras vai mandar 360 360 Ah, vai cagar os seis dois Ah, vão se fuder Ah, todo mundo mano Aqui pra vocês Vocês é cuzão hein mano Ah mano, é muito difícil velho Muito fácil Até eu mandei Ah não, diabos A gente deu cinco pra você ver Tem Não, outro não mano Ah, Renan Você tem o dominho dela É, mas eu achei Falta a coragem né Falta a coragem Não mano, é muito alto Renan Mas dá pra treinar Você vai imitar Eu vou imitar né mano Então eu vou trocar essa bateria E eu vou tentar Eu aceito o desafio Nem que cair Eu quero Eu quero tentar Vamos tentar Desafio aceito Molecada Mega rampa 360 Bora 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 Bom galera, vocês viu que vai começar um mega desafio aqui agora Nessa mega rampa Só que antes eu queria dar um recadinho pra vocês Que eu agora estou lá na plataforma do Tik Tok Isso mesmo rapaziada Vai estar pra vocês aqui no frio Escuta já ó Isso é adrenalina moleque Vai estar pra vocês aqui no primeiro link da descrição E se você também for lá e usar a hashtag Tik Tok adrenalina galera Você vai concorrer a várias GoPros e um relógio Garmin Tá ligado? Que é um relógio muito chique, muito legal pra você usar aí Os negócios raios Aqui ó Olha lá, o Renan tá usando já aí ó Aqui o seu aqui ó Ah o meu é esse Já é verificado 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 mano É isso mesmo Então ó Me segue lá Já tem vídeo pra vocês seguirem Não esquece assim que vocês postar qualquer coisa no Tik Tok Beleza? Use a hashtag Tik Tok adrenalina beleza? Vai aqui no primeiro link da descrição Baixa mano E vai lá seguir todo mundo Tá todo mundo da casa usando Tik Tok Bora pro mega desafio Não Renato, vou acertar um 360 agora Então vai Agora, vamos lá moleque Fica lá ó 02 Vai, vou acertar Vai lá Um só Um só Deu medo, deu medo, deu medo Vai, vai, vai Vai, vai É só pra dar um Foi um negócio ruim só É Nossa mano, dá muito medo velho Pule maroto, base. Olha aí, mano, é muito foda esse cara. Vai, galera, tô aqui com vocês, mano, só com a GoPro, somente eu e você e minha bike. Mano, é muito alta, velho, na moral, não é fácil, velho, não é uma manobra fácil, juro. Só não quero quebrar um dente, nem um braço, nem nada. Vamos lá! Ai, meu Deus! Vai, Thiago! Salvou com o pé, hein? Nossa, Thiago. Mais um, vamos lá! Mais um! Falei com você, Thiago. Nossa, eu não queria, velho. Não, foi top, Thiago. Vamos lá! Foi isso aí, pai. Vamos lá, Thiago. Valeu! Ah, deixou. Vamos lá! Tá. Uh, a gente tocou o pé também de novo, mas as primeiras vezes. Ah, valeu, né? Agora tem um certinho, cara. O que que faltou? Só pra acertar agora. Faltou um pouquinho de giro. Olha. Ó, ali travou o giro, aí você vai com o pé. Então, mais rápido um pouquinho. Olha pro seu eixo traseiro. Não deixa ele empinar. Tá. Isso, pescoço aqui e giro. Eu escuto o Renato aqui, gente. Eu escuto o Renato aqui. Vamos lá, preto. Deixa o eixo de girar. Renato! Tá achando aí na câmera? Leandro, tá top? Só tá tendo... Só uma ajudadinha com o pé, mas aí por causa das primeiras vezes, mano. É, mano. Tô com fome na drena, mas vou, mano. Vou acertar um pouco pra vocês, mano. Bora, bora, Thiago. Vem. Vem. Susto, Jesus amado. Eu não sei se tava gravando minha cara. Mas na hora que fez, o barulho. Caraca! Agora... Fuxou muito, Thiago. Fuxou muito. Nossa! Cai não, cai não. Cai não, mano. Mas tá certinho, mas eu vi que nem você veio. Vai, vai, vai. Menos, né? Um picado, tá ligado? É, nossa. Baixadinha na frente, né? Mano, baixadinha, sabe onde colhei? É. Colhei pro outro braço, pro outro lado. Olha lá, Paulinho. Nossa, que bonito o Superman. Vai, Thiago. Confio em você, hein? Acertou. Vem no finalzinho, bateu com o pé. Um pouquinho só, hein? Não, faltou só o golinho do pé. Mais uma, mais uma. Sai daí que o Ia tá vindo. Aí, ó. Pode, é o contrário, né? É, mano. Legal, velho. Mano, faltou um golinho, mano. Mano, agora eu vou acertar de primeira. Muito legal. Da hora demais, você tá louco. Os caras andam bem, daí é mais de V. Tá, mano, é muito bom. Ó, ó. Ó, ó, o backflip. Já veio o zero com o backflip atrás também. Ah, queimarei. Deus do livre. Vamos lá. Não tira o pé. Qualquer dica, Renato. Esse Renato, pela verdade. Agora vai, hein? Vai! Por você, filha! Ah, perra! Ai, pérola! Calma, viagem. Socorre ele, socorre ele. Ai, meus caras se travou tudo. Pérola! Isso tudo foi pra Pérola. Pérola, o pai, não conseguimos. O pai não segue a cena, filha. Pérola, o pai não tá sentindo a cena. Socorro! É biza. Vamos lá, de novo. O desafio é acertar a manobra com o profissional. O pai não tá... Vai, Thiagão! Vem, gol! Vem, gol! Caralho! É filmado! Vai, papito! Vai, caralho! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não é deixar o exigirado? Na base! Desafio pago. Desafio pago. Pago. Desafio pago. Pagou. Tá aí, ó. Chupa, profissional! Chupa! Vai, caralho! Vai, caralho! É lá, moleque! Obrigado, deram dois. Apresentou demais. Vamos junto, moleque. Esses moleques é foda. E essa aqui, mano, é a união do BMX, tá ligado? É essa união, essa zoeira. Mano, sensacional, velho. E aí, Renan? Tudo no meu agora, hein? Ah, neguinho, obrigado, mano, pelo incentivo. Não, você domina. Eu quero que vocês olhem pra mim como incentivo, mano. Não, louco, Thiago. Um dia eu queria andar igual a você, mano. Mas, igual eu tava falando, tem que ter paciência. Tem paciência? Mano, você não tem nem 10 dias com a bicicleta. Tem que gostar de andar. Tem que gostar. Não, gostar você gosta. Dá pra ver, mano. Eu só não tô falando aqui mesmo porque eu tenho medo, mano. De errar, tá ligado? É melhor não correr risco, né? Sim, mano. Ó os caras murchando o bagulho e a zoeira. Caralho! Esse negócio vai voltar na cara dos seis. Vocês vão ver. Olha aí, mano. Olha aqui, ó. Aí! Nossa! Vai! 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 Não dá, não, mano. Esses caras são todos loucos, mano. Bom, molecada. Tá aí, velho. Mano, vou até tirar o capacete aqui. Bom, tá aí, molecada. Desafio aceito. 360 na mega rampa. Mano, com o incentivo de todos os profissionais. Fazia muito tempo que não mandava um 360, vamos dizer, numa rantona, tá ligado? Num bagulho doido. Conforme você vai acertando, dá pra ir mais alto. Dá pra, tipo, aumentar a rampa, tá ligado? Mas esse aqui é um projeto que a gente amou, beleza? A gente, se Deus quiser, vai mandar fazer um negócio desse aqui pra gente, tá? A gente vai pesquisar, ver quanto que é, quanto que fica. Ver quem que vai ajudar, quem que vai ajudar a pagar. Pra fazer um agui da hora pra gente treinar. Porque, mano, tá todo mundo amando esse esporte. Vocês vão ao nenhum que é, né, mano? Você acerta uma manobra, os caras tudo endói. É isso aí, mano. Não me esquece, beleza? Não esquece de me seguir lá no TikTok, hein? Beleza, mano? Vamos tentar chegar pelo menos a meta aí de meio milhão já de superfãs lá no TikTok. Porque, mano, vocês sabem que eu tenho muita zoeira. Tem tombo. Vou postar tombo pra vocês lá de BMX. Então, mano, vai lá no TikTok e me segue lá, beleza? Fechou? É isso aí, mano. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa muito seu like. Tamo junto. Valeu, é nóis e fui!